Fala pessoal, vídeo hoje mostrando esse novo manto do Japão para a Copa do Mundo, camisa linda que tem com esse detalhe lateral remetendo aos origamis de origem japonesa, muito top. Lembrando também que a camisa conta com a nova logo da Adidas, não vem mais o escrito embaixo, só as três listas, como você pode ver o padrão de bordado impecável. Outro detalhe muito diferenciado que a Adidas trouxe para esse ano foi esse recorte aqui na parte traseira da camisa e na parte lateral, que deu um charme muito bacana, bem como esse detalhe que permite uma excelente transpiração na camisa. Então o pessoal aqui na parte das axilas que soa mais tem esse detalhe agora. Para finalizar, etiquetinha padrão aviamento oficial da marca com código de barra e tudo mais. Garanta a sua!